Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física. Esse ano de 2020, no Instituto onde eu trabalho, Campo Salinas, a gente está fazendo atividades remotas, não presenciais, e essa aqui é a solução de um problema da Unicamp, que eu passei para a minha turma, é um problema de cinemática. Vamos lá, fala de um carro que se aproxima da praça de cancela e o carro tem um sistema daquele tipo sem parar ou similar. Aí ele fala que é capaz de trocar sinais eletromagnéticos com o dispositivo da cancela, e aqui explica. Aí ele dá a seguinte indicação, um veículo aproxima-se da praça de pedágio a 40 km por hora. A cancela recebe os sinais quando o veículo se encontra a 50 metros de distância e qual é o tempo disponível para a completa abertura da cancela. Então, para solucionar a letra A, como não falou nada sobre aceleração, a gente vai considerar aqui a velocidade média, como se fosse um movimento uniforme. Nós podemos considerar aqui um movimento uniforme. Então, está querendo saber aqui, é o tempo. O tempo vai ser distância, delta S, dividido pela velocidade. A distância deu em metros e a velocidade deu em quilômetros por hora. Então, nós vamos fazer aqui, antes de fazer as contas, nós vamos fazer uma transformação. Primeiro, nós vamos transformar o 40 km por hora, nós vamos transformar para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Eu já ensinei como faz essa transformação em um vídeo no meu canal. Bom, então vamos aqui substituir. Quem quiser fazer essa conta aqui na calculadora, dá algo em torno de 11,1. Eu prefiro substituir ali, mas hoje especificamente vou utilizar ali, está certo? 11,1. Então, isso aqui vai ser igual a 50 dividido por 11,1 metros, metros por segundo, a resposta vai ser em segundos. Dá uma dízima periódica, isso aqui é 4,5 segundos, está solucionada a letra A. Vamos, então, para a letra B. O motorista percebe que a cancela não abriu e aciona os freios exatamente quando o veículo encontra-se a 40 metros da mesma. Vou anotar essas informações aqui para a letra B. Delta S é 40 metros. Imprimindo uma desaceleração de módulo constante. Qual deve ser o valor dessa desaceleração? Então, o objetivo da questão, vou até fazer com uma cor diferente aqui, é saber a desaceleração. Para que o veículo pare exatamente na cancela. Se ele vai parar, a velocidade final é zero. A velocidade inicial era a que ele estava trafegando, 40 km por hora. Aqui nós temos distância, velocidade final, velocidade inicial e solicita aceleração. Não foi informado nada sobre o tempo. Se quiséssemos saber alguma coisa sobre o tempo, teríamos que utilizar uma outra equação. Como aqui já pede direta aceleração, vou partir logo para a equação de Torricelli. velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade final é zero. Velocidade inicial é 40. Se eu substituir o 40 aqui, vai estar errado, porque o 40 é km por hora. A aceleração, eu vou descobrir em metro por segundo ao quadrado, a distância em metros. Então, eu devo substituir o 11,1 ao quadrado mais 2 vezes A vezes 40. Bem, então fica 2 vezes 40 é 80. Então, fica 11,1 ao quadrado. Eu não sei de cor, vou fazer as contas aqui para vocês. Peguei o celular que o Olavo estava jogando. Aí dá nisso. 123,21. Esse número aqui, ele está positivo no lado direito da igualdade. Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai com sinal de negativo. É 123,21. Isso aqui é igual a 80A. Ou A é igual a menos 123,21 dividido por 80. Então, a aceleração, pessoal, é menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Com isso, a gente soluciona aquele problema, que é um problema da Unicamp, que é a questão número 7 do livro Texto dos Estudantes de Informática, primeiro ano 2020. Chama atenção para algumas coisas aqui. Tomem cuidado na equação que vão utilizar. Tomem cuidado na transformação da velocidade, na unidade de medida aqui da velocidade. Esse sinal negativo aqui, ele indica que o carro desacelerou, ele indica que o carro tinha uma velocidade positiva e a aceleração negativa faz com que ele pare, diminua sua velocidade até parar. Ele está freando esse movimento. Se tiver qualquer dúvida sobre a solução dessa questão, você pode colocar aí nos comentários, que eu vou tentar responder. E se gostou, dá um joinha, inscreve, faz isso tudo aí que você está acostumado a me ouvir a pedir. Beleza? Valeu, um abraço, tchau.